12 horas 14 minutos na capital amazonense agora 12 e 15 boa tarde para você que está chegando agora o programa da comunidade vai falar sobre o caso de uma mulher de 19 anos que está internada depois de ter sido vítima de uma meningite ela estava grávida de 8 meses acabou perdendo o bebê e está internada na maternidade balbina mestrinho ela está 17 dias internada contrair um caso grave de meningite tuberculose e a situação dela é considerada gravíssima ela esteve na fundação de medicina tropical onde foi diagnosticada com essa doença está numa área de isolamento e o que mais me chama atenção é que ela procurou atendimento médico antes da doença se agravar antes do quadro se agravar e acabaram dizendo que ela tinha que tomar simplesmente segundo os familiares tomar medicação para tratar ali a questão da de sintomas de uma possível virose não tinha nada a ver ela estava com um quadro de tuberculose que acabou evoluindo para uma meningite é um caso grave ela está isolada perdeu o bebê o bebê bebê acabou morrendo passou por uma cirurgia de emergência para que isso fosse realizado e agora essa jovem de 19 anos está internado em estado grave o caso dela é considerado aliás gravíssimo segundo os médicos e pode evoluir para óbito caso nada aconteça nas próximas horas marcelo amaral são 12 horas 16 minutos a gente precisa aí torcer para que ela tenha uma melhora afinal de contas ela não conseguiu infelizmente dá prolongamento à sua gestação que o bebê veio a óbito mas a gente torce francamente que ela tem aí uma melhora já que é um tipo de meningite aí causada por causa de uma tuberculose quer dizer um caso bastante complicado mas ela já está recebendo atendimento médico ea gente espera que ela tem aí uma melhora no quadro dela né você que está em casa acompanhando o programa da comunidade são 12 horas e 17 minutos pode ligar e participar conosco pelos nossos telefones 3 307 39 51 e 3 307 39 52 vamos lá que eu tenho que dar uma dica para você chegou o controle whatsapp da tim com whatsapp ilimitado você vai poder enviar mensagens de texto fotos vídeos e isso o mês inteiro e sem descontar nada da sua franquia de internet e mesmo se a sua franquia acabar você continua usando o whatsapp ilimitado normalmente e tem muito mais são 300 mega de internet torpedos ilimitados para qualquer operadora do brasil e ainda tem 10 reais de créditos para você usar como quiser tudo isso por apenas 29 reais e 90 centavos por mês você vai poder ficar conectado o mês inteiro com todos os amigos com todos os seus amigos controle whatsapp com whatsapp ilimitado mais uma inovação da tim vá até uma loja tim e faça o seu controle whatsapp mais conexão para você abrir mais portas saiba mais em tim.com.br tim você sem fronteiras avaral rapaz meu amigo gato júnior e meu amigo franklin mora já ficaram de olho nessa promoção porque os dois não saem do zap zap isso vai representar uma economia e tanto para eles é brincadeira 12 18 vamos se preparar que tem atração no programa da comunidade hoje é sexta-feira e segundo a marcia lasmar os nossos convidados de hoje a nossa dupla sertaneja vai fazer o pessoal chorar vai fazer o pessoal chorar procede ou não procede marcia lasmar amara eu espero que proceda porque hoje o pessoal vai tocar a sofrência a sofrência tinha que estar aqui dentro do segredo do copo o segredo do copo é uma sofrência que eu vou te contar olha só tá aqui o nosso querido gustavo conversando com a gente tudo bom está bom como é que está aí a agenda de shows então você estamos ainda em edição estamos em edição ainda no gravação estúdio a semana estamos agora aniversário das privadas mesmo amanhã para mim você também outra das privadas também mas lembrando aqui de 24 tá 25 no esporte bar no vier alvas natal mix realização de show brasil melhor aqui o retorno porque essa chuva tá demais eu não tô nem conseguindo me escutar até uma idéia então hoje vai tá onde a gente está em off em off tá aguardando contatos né daniel tem quanto tempo a dupla tem três meses olha que legal já tá tocando muito já tá cantando aí a quanto tempo vocês cantam quanto tempo vocês dois nós dois somos irmãos para quem não sabe ainda a gente toca desde que faz uns dois anos dois anos e meio já tocamos em vários lugares em manáus geral os move lauge salão catroupambe e em diante também e o gustavo daniel estão desde o início do programa aqui com a gente na hora que eu tava pedindo sofrência lá do ricardinho o pessoal virou aí e falou pede para eles tocarem ao vivo eles vão tocar já já a sofrência e o nosso aqui está desafinado não tá tudo certinho aí tá tudo certinho aí a barra o gustavo dano a barra o gustavo a presença ele aqui telefone o nome é meu nome é danilo eu sou lá de enviro é de ver o danilo está acompanhando aqui a dupla gustavo daniel sempre vim aqui eu sou da banda pegada com ele acompanha eles também a banda ainda tô mas aí acompanhando aqui os dois são pessoas boas boas artistas bem preparados para o mercado aí tá ótimo só está contato para shows diz aí o contato para shows daqui do microfone de volta por favor gustavo contato achou é o 92 25 40 30 dá para tocar sofrência bora se bora em outro telefone ainda aí ó 991 91 05 32 sabe que eu não tô enxergando nada né nem eu foi ok tá dado o recado aqui do gustavo e daniel dá para tocar sofrência agora simbora toca sofrência meu povo aqui sentado nesta mesa só o copo de cerveja é minha companhia e essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo e hoje está fazendo um ano aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês foi a primeira vez e o que me prometeu será que se esqueceu de todos nossos planos nossos filhos nosso apartamento da nossa lua de mel do nosso casamento como eu não pude acreditar nesse seu juramento e agora estou sozinho outra vez te copo sempre cheio coração vazio tô me tornando um cara solitário e frio vai ser difícil me apaixonar de novo e a culpa é sua antes embriagado do que imutido acreditar no amor já não faz mais sentido eu vou continuar minha vida bandida até você voltar e todos nossos planos nossos filhos nosso apartamento da nossa lua de mel do nosso casamento como pude acreditar nesse seu juramento e agora estou sozinho outra vez a gente vai fazer uma pausa rapidinho rapidinho só pra Marcia levar trazer um recado pra você que está em casa já já a gente continua com mais música Marcia rapidinho contigo Amara olha só eu quero perguntar uma coisa pra você que está aí do outro lado quer emagrecer de maneira rápida veja como é fácil aí eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito e eu comecei a ficar desesperada assim sem saber o que fazer e eu nunca fui de fazer academia também tentei várias dietas e nada aí uma amiga apresentou pra mim o lipomax então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber quase 10 quilos então o lipomax pra mim foi um achado viu só entre em forma tomando lipomax plus associado ao lipomax shake o lipomax plus age no controle e redução do apetite na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias ajudando na redução do peso além de melhorar o funcionamento do intestino tomando lipomax plus associado ao lipomax shake você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo a venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias angélica e farmabem ali é lipomax tem a garantia de qualidade DIV com Farma não aceite outro volto contigo Amaral obrigado Marcelo Asmar a gente tá recebendo aqui no palco do agora nos nossos estúdios o Gustavo e o Daniel essa dupla bacana que tá começando tá iniciando a estrada e que já tá tendo oportunidade aqui que a gente dá sempre esse espaço aliás você que tá nos acompanhando sabe disso pessoal agradeço muito a participação de vocês aqui no programa voltem sempre que possível sucesso nesse início de carreira toquem pra frente eu vou dizer uma coisa pra vocês aliás toquem pra frente tocando aquela aquela música que faz todos os nossos repórteres cinematográficos chorar é com vocês obrigado você obrigado tem um ótimo fim de semana a gente volta se encontrar na segunda estou indo embora a mala já está lá fora vou te deixar vou te deixar vou te deixar por favor não imploda porque homem não chora e não pedir perdão e não pedir perdão você foi a culpada desse amor se acabar você que destruiu a minha vida você que machucou meu coração me fez chorar E me deixou um tempo sem saída Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora